Galera, hoje é o vídeo musical, dia dos pais, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like, valeu! 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 Tchau, tchau, tchau Out of, out of, say what, say what. Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the... I was walking down the street the other day, trying to distract myself. But... Inscritos? Caralho, que sucesso que a gente acompanhava, tá? É, cada dia a hora entra muito mais e mais e mais e mais, eu tô te dando o outro, vou pra baixo e tudo isso, pra contar e a hora ainda mais acontece. Você é um cara de ficar, porque eu vi que você tá sempre fazendo vídeo louco, porque é? Na verdade, antes eu fazia algo com você. Só que é aí que eu comecei a receber de novo. Era minha promoção, né? Era o que eu pedi a última vez. Então, estou no trabalho do meu tempo, não sei o que. Agora, como a publicidade que você escolheu, como que se mudou, que é a celebridade, pra poder fazer esses barulhos, fazer as populares. Eu subjetivo esse tempo, que você escolheu a publicidade, imagino que é muito apenado.